Férias de verão normalmente é um momento muito interessante para que as mães busquem o consultório do cirurgião plástico para fazer algumas cirurgias plásticas, estéticas, que normalmente demandam um pós-operatório um pouquinho mais prolongado. Então é um momento do ano que a gente recebe mães, principalmente, por conta das férias escolares, e as próprias adolescentes ou crianças que vêm para algumas cirurgias que são próprias da idade deles, por exemplo, orelha em abano, rinoplastia. Isso traz para o consultório esses pacientes porque eles têm um período de recuperação, de aproveitar ainda o início das férias e ainda conseguem ter um período de recuperação tranquilo antes de voltar às atividades escolares. E as mães, de forma geral, que precisam, às vezes, fazer alguma cirurgia estética com uma recuperação um pouquinho mais prolongada, elas acabam gostando muito deste período de férias um pouquinho mais longas, justamente porque quando retornam às atividades escolares, elas já estão normalmente aptas a retomar sua rotina diária de escolas e atividades de motoristas, que elas acabam assumindo muitas vezes. Então é um momento do ano que é bem interessante para as cirurgias, tanto essas que demandam uma recuperação mais longa, como essas mais curtas para as adolescentes ou crianças que precisam resolver algumas pequenas coisas que dá para a gente fazer nesse período do ano. Então, vamos lá.